Faltam apenas três dias para o fim da campanha contra a febre afetosa em bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses em Mato Grosso. Porém, com o prazo acabando, a unidade de sorriso do INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária, está preocupada com o baixo número de pecuaristas que realizaram a imunização do rebanho. Até agora, segundo esta veterinária, o INDEA foi comunicado da vacinação de menos da metade do gado sorrisense. Dos cerca de 48.017 cabeças em idade até dois anos, cerca de 16.000 até hoje comunicados. E os produtores precisam realmente ficar atentos, uma vez que a dose, por lei, só pode ser vendida até sábado, que é quando termina a campanha. Depois disso, os donos de gado enfrentarão problemas burocráticos e financeiros. Até sábado, as revendas do Estado, na verdade, estariam autorizadas a vender, dentro do prazo hábil, a vacina jeftosa. Passado esse período, a gente tem que emitir uma autorização para a compra da vacina. Só que aí já há as penalidades previstas na lei. Tendo eles o prazo até o final do mês, para a compra da vacina, se não adquirir dentro desse prazo, que é o período hábil, o pecuarista poderá pagar cerca de 250 reais, 252 reais, por cabeça não vacinada. E não para por aí. O produtor que perder o prazo precisará pedir a autorização do INDEA para adquirir a vacina. Além disso, a aplicação da dose será acompanhada por um fiscal. Após imunizar o gado, é necessário comunicar o Instituto de Defesa Agropecuária. Para isso, o prazo é um pouco maior. Para o pecuarista trazer a nota fiscal de compra dessa vacina, juntamente com a lista dos animais vacinados, ele tem mais 10 dias do mês subsequente, do mês 6, mês de junho. Então, seria até o dia 10 de junho para trazer a nota fiscal de compra.